Fala galera, aqui é Alexandre do Meio de Ponarito Hoje vamos ensinar vocês a fazer a alimentação da abelha Aquela abelinha que está mais ou menos, não quer subir, encher a caixa Você vai dar aquele agradinho para elas, para elas subir Bater em cima daquele enxame bem forte Primeiramente a gente vai ferver uma água Deixar a água bem limpa Fervendo para ficar boa Tirar todas as limporezas da água Aqui continuamos o processo A gente continua fervendo a água Esse processo se chama açúcar invertido Então o que vai acontecer? A água fervendo A gente vai jogar o açúcar cristal Tem que ser cristal, tá gente? Cristal Muita gente faz bastante mistura aí Bota erva, bota isso, bota aquilo, bota mel Mas eu aconselho a botar só o açúcar Que é o básico de tudo Que não vai ter erro Não vai ter problema de estragar o xarope Coisa e tal, né? E limão à vontade Quanto mais limão eu estou pôr Mais vai durar a tua xarope, tá? Então aqui eu estou fazendo uma mistura de 10 litros de água São... Para quem tem pouca abelha é só diminuir a porcentagem, tá? É meio a meio São 5 quilos de açúcar Para 5 litros de água Limão eu vou pôr isso tudo aqui Porque o limão não faz a maior abelha, tá? Pode pôr à vontade sem problema Quanto mais... Quanto mais limão Mais vai durar a tua xarope, tá? Água fervente aqui A gente vai introduzir o açúcar cristal Novamente Para quem tem pouca abelha É só diminuir a quantidade, tá? Ah, eu tenho uma caixa de abelha só Não posso fazer muito xarope Beleza Faz 100 gramas de açúcar E 100 ml de água, tá? Então eu vou pôr mais água Agora para completar E vou pôr o limão Então, galera Limão cortadinho Bastante limão Quem não tem acesso ao limão Esse caipira, né? Taiti Pode pegar o laranjinha mesmo Mais verdinho Para ficar mais... Quanto mais azedo, melhor, tá? Então Eu vou espremer limão à vontade, tá? O limãozinho aqui é É à vontade mesmo Porque o limão não faz mal Pode pôr o quanto Quanto quiser Quanto mais Quanto mais limão Mais Mais vai virar o xarope Como eu falei, né? E aquela quantidade Para uma caixa ali Que eu falei A 100 ml Para 100 gramas Pode pôr umas gotinhas Umas premidas Assim, ó Aí, assim Já ajuda bastante E esse xarope pode ser mantido na geladeira também, tá? Até uma semana Ele aguenta na geladeira Aguenta mais Mas aí O que acontece Esse xarope está na geladeira Então Vamos dizer ali 5, 6 dias Aí tu põe para abelha E abelha meio que Recusa ali, né? Então ele vai ficar mais uns 2, 3 dias na caixa Se a abelha não pegar Aí fica meio perigoso Para chamar o furídio, né? Então É recomendado botar só uma semaninha na geladeira Assim, o máximo, né? Para quem gosta de fazer bastante xarope Mas tá aí Ficou uma Agora só Só esperar ele Dissolver esse açúcar, tá? Esse açúcar cristal assim, ó Demora um pouquinho para dissolver Por isso que tem que ferver água E depois jogar o açúcar Mas como é Aqui é bastante açúcar, né? Que eu ponho 5 quilos é muita coisa Então ele dá esse Essa demoradinha Para dissolver Mas logo ele dissolve É bem tranquilo Aqui é só deixar ele Esfriar E servir para elas Tá bem dizer pronto, tá? Esse é o xarope Recomendação para quem tenha Para quem Está em um local mais seco Vamos dizer, né? Tu pode até pôr mais água Do que açúcar Não precisa ser 50-50 Tu pode pôr 60-40 60% de água E 40% de açúcar Porque já vai estar hidratando as abelhas 50% eu coloco Porque aqui eu tenho Não tenho água tão próximo, né? Mas também não é tão longe Então Então eu ponho essa Essa medida que é Mais ou menos recomendada É um xarope Meio termo, né? Tá aí galera O xarope pronto Só vou deixar ele dar Mais uma fervurinha Vamos dizer que ele começou A dar umas bolinhas Já vou parar Não precisa ferver muito Porque já está Higienizada a água Porque a gente ferveu lá atrás, né? Aí o açúcar Todo dissolvido já também Não tem mais É isso aí galera Falou